E vamos para mais uma rotina de acampamento, pessoal. Amanheceu aqui no acampamento uma chuvinha, gente, gostosa, aquela chuvinha leve, com um ventinho gostoso também, um clima bem agradável, um friozinho na medida. Vou mostrar para vocês como é que está o tempo aqui, ó. Um pouquinho nublado, uma chuvinha de leve. Ó, porém a noite choveu muito, olha quem já está aqui, hein? Bom dia, Ninha. Bom dia, mãe. Bom dia, pessoal, hein? Como é que você está? Você dormiu bem? Aham, dormiu bem quentinha. Dormiu bem quentinha, né? Ó, hoje o nosso acampamento está um pouco desorganizado porque choveu um pouco a noite. Já que a gente vai estar voltando a mesa para o lugar, porque como choveu muito aqui, gente, a chuva estava vindo de vento, assim, ontem de noite, aí a gente resolveu tirar ela daqui para não correr o risco de molhar as coisas aqui, né? Aí a gente resolveu tirar. Ó, aí a gente vai tirar aqui a cinza também do fogão, limpar o fogão bem limpadinho para estar preparando o nosso almoço também aqui agora. Já vamos preparar o almoço porque hoje, com a chuva, a gente atrasou um pouquinho. Acordou já, nove e pouco. Então já vamos pular direto para o almoço. O Otavinho mais a Ana está aqui. Oi, Otav, bom dia. Eu não sou bebezinho. Tu não é bebezinho mais não, cara. Você já é menino. Não, eu sou bebe. Oi, Aninha. E o que você quer almoçar hoje? Hum, é, né? Se pegar peixe, né? Se pegar peixe, né? Se pegar peixe no fito. Nessa chuva você acha que vai pegar peixe? Eu acho, né? Você é muito otimista, mulher. E se não pegar, pode ser... Você viu tanto que o rio subiu de ontem? Vi. Deve estar muito fundo. Os ganchinhos estão quase fora da água já. E bom dia. Fala comigo, seus meninos. Bom dia, gente. Gente, essa noite choveu, mas não está escrito, não. Está fazendo frio top agora. Mas é frio top, gente. Todo mundo aqui de blusinha de frio, manga longa. A Mariana quer o couro de jacaré e a Ana também. Couro de jacaré. Duas couro de jacaré. A Ana Luísa está querendo ir lá embaixo agora, nessa chuvisca todinha aqui pescar. Está dando chuva e vento. Chuva e vento. A Ana Luísa está balançando. A gente vai lá pegar umas piabas para a gente estar colocando as varas armadas ali embaixo. Eles não pegam o peixe, mas está difícil. Acabou de passar aqui, olha, seis pescadores aqui. Os cabas passaram e já voltaram já e ninguém pegou nada. E eles bateram lá da frente, foram lá para o outro lado batendo. Não pegou. Já tem... Esse é o terceiro dia que nós estamos aqui, né? Com as varinhas tudo armadas ali, gente, a piaba está saindo do mesmo jeito. Mas o que eu reparei é que... O rio está subindo muito. O rio está subindo muito. O dia que chove, o rio sobe muito. Porque ontem a pedra, a pedra não, o toco, que a gente está botando piaba. É troco. É toco, é tronco. Tudo é árvore. É que tem um tronco lá dentro do rio, lá, grandão, que é o que a gente usa para tratar o peixe. A gente tirou ele de dentro da água ontem e ele já está submerso de novo. Já está submerso de novo, já fechou de novo. E está subindo rápido e não por o mar. Aí subiu muito rápido, de ontem para hoje, subiu muito rápido mesmo. Então já está debaixo da água de novo. Essa noite foi a ventania, foi muito forte aqui, nós tivemos que mexer no acolhimento todo. Foi, a gente teve que tirar as coisas tudo do lugar. Vamos voltar as coisas para o lugar de novo agora. Vamos, vamos. A gente está preparando o nosso almoço. E o Otávio está só ali no dengue e Ana Luís alimenta essa palhaçada. É o bem-feio. Mas ele é um bebezinho. É um menino. Eu tenho saudade quando estava de ter um bebezinho. Bebezinho não peça, não. Eu tenho saudade quando está 21, ele é fofinho, ele é silencio. E ele deixa Ana Luís apertar. Apertar o seixo dele aí para me ver. Eu sou o bem-feio. Olha lá, ele deixa Ana Luís apertar. Minjou na cama essa madrugada. Vocês acreditam? Minjou na cama, Otávio? Não. Ele vai se defender. Otávio, olha aqui. Minjou na cama essa noite? Olha ali. Tá com vergonha. Saiu uma água sem querer, né, Otávio? Na hora que ele mijou, ele falou assim, eu quero tirar essa roupa. Aí eu fiz ele, porque ele queria tirar, porque ele tinha mijado. Aí eu já passei um álcool lá no colchão que ele mijou, já passei um cheirinho. Eu coloquei lá atrás, olha lá, já caiu o que eu tinha colocado pendurada. Ah, tá. Vou lá pendurar de novo. Vamos organizar as coisas aqui agora, gente, para ficar o acampamento tudo organizadinho de novo, do zero. É. Vamos organizar as coisas aqui. Ó, galerinha, já temperei aqui o nosso chambaril. Olha que lindezza que ficou. Misericórdia. Vamos botar acendendo o fogão de lenha agora, para a gente estar botando esse bicho logo para cozinhar, né? Porque eu já estou aí com fome. Música Olha aí, ó pessoal, devagarzinho, vai pegar o fogo. Olha aí, ó galerinha, já comecei a cogar a cebola do nosso chambaril. Ó, vou deixar ela bem douradinha. Cebolinha, começou a dourar. A gente vem com o urucum. Urucum, gente. Você pode usar páprica, eu gosto mais do urucum, para o palatável mais para mim, né? Aí você deixa ele dar uma fritadinha também. Aí já vem aqui, ó, e acrescenta todo o nosso chambaril. Gente, em algumas regiões é conhecido como osso buco, e em outras é conhecido como canela de boi. Ó. Estou colocando o osso virado para cima, para dar para a gente mexer. Ó. Olha a quantidade de tempero que vai sobrar aqui dentro da bacia. Ó, esse aqui a gente vai reservar. Aqui, ó, fica um pouquinho difícil de mexer, por conta dos ossos, mas a gente vai deixar aqui refogar. Cinco minutinhos mexendo. Galerinha, enquanto isso eu estou fazendo almoço, a Aninha está arrasando de pegar piaba. Ela disse que quer comer frito de piaba de noite. Então eu falei, Aninha, começa a pegar piaba. Você já pegou quantas depois que teu pai saiu? Duas, essa aqui é a terceira. Essa é a terceira, né? Mostra aqui para o pessoal. Posso tirar aqui. Tira aí do anzol. Ela já sabe tirar do anzol, sozinha. Tu gostou de comer piaba? Uhum. Já sabe colocar a minhoca? Olha aí, ó, pessoal. Está com medo dela fugir, né, Ana? Uhum. Mas tu vai pegar quantas para fritar? Pegar um monte. Vai pegar um monte, né? Olha lá. Eu disse que eu não tenho nem quantidade. Já peguei três, porque o meu pai saiu. E fora as que tu pegou quando... Eu peguei três com o meu pai e três sozinha. Três sozinha, né? Eu já peguei seis. Vai pescar o dia todo para comer de noite, né? Uhum. Então de noite vai ter outro frito de piaba, porque a Aninha quer comer piaba. Uhum. Aí eu vou fritar do jeito que ela pedir. É. Ela vai decidir como ela quer comer e eu vou fritar do jeito que ela pedir. É. E vai decidir o cardápio do próximo vídeo é ela. Eu vou comer. Gente, esse é o restado. Cinco minutinhos refogando. Agora a gente vai colocar todo o tempero que sobrou aqui, ó. A gente volta ele todo para cá, ó. A gente coloca ele tudinho aqui, ó. Volta todo para cá. E coloca, gente, mais 200 ml de água. 200 ml de água, ó. E vamos fechar aqui e deixar cozinhar por 40 minutos depois que a pressão começar a chiar. Depois de 40 minutinhos a gente abre e vê o resultado. Dependendo da carne, vai estar no ponto. Se o boi for muito duro, não vai estar no ponto. A gente vai precisar cozinhar mais. Mas a gente vai acompanhar aqui. Depois de 40 minutinhos, olha como é que ficou, gente. Quase soltando do osso. Ó. Gente, está bem molinho, ó. Olha aqui. Vocês têm uma noção de como está. Bem molinho mesmo. Agora eu vou trocar de panela para a gente estar finalizando a nossa carne. Olha o resultado desse amarelo. Gente, vocês não têm noção do quanto está cheiroso isso aqui, não. Menino do céu. Gente, eu estou aqui salivando porque vocês chamam de barilho. Eu ia fazer um... Eu até separei a panela ali na hora que eu vi o tanto de caldo. Eu ia fazer. Mas na época que eu joguei nessa panela, eu vi que não dava para fazer. Tu viu aqui também, amor, que não dá para fazer? Não dá, não. Não dá, não. O caldo não dá para fazer, não. A Maria ia fazer um pirão. Ia fazer o pirão, mas o caldo não dá, não. Ficou pouco, gente. Mas está a lindeza. Está top. Lindo, 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 lindo. Se você quiser, chega. Ficou muito gostoso. Não, eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Olha lá. O que é isso, Ana? Oxi. Olha aqui. Eu tirei o trem de dentro da panela e ela está aqui raspando o fundinho que ficou pregado. Mas é um pegadinho que não fica com gosto de queimado. É um pegadinho gostoso, né, Ana? Uhum. É a cebola, cê-dão. É a cebola. Uhum. Fica gostoso, né, meu amor? Eu só quero ver a carne. Ih, ficou gostoso. Isso era do caldo. Eu imagino a carne. Tu vai para onde, Luiz? O sol voltou. Oi? O sol voltou. O sol voltou. Ele está avisando que o sol voltou. O sol voltou, é. Ó. Gente, vocês não estão fervendo aqui embaixo. Olha o arrozinho também. Ó, tem um alho aqui em cima. Não sei quem botou, não. O arrozinho ficou soltinho. Tu já pegou, amor, o alface da salada? Não. Deixou o tomate ali separado para ele fazer assado. Ah, só o tomate. Estou pegando tomate. Vamos fazer só o tomate assado de hoje? Ué, sei que sabe. Tem alface. Tem alface, tem manga que eu queria colocar. Não, tem alface. Tem manga que eu queria colocar. Não, tem alface. Não, caderno não. Tu vai para a escola? Não, eu não quero. Tem que ir. Não tem que ir. Para tu ter amigos e professora. Não. Tu não vai não? Não. Eita, tu vai sim. Não vou. E aí, gente, é o primeiro ano de aula dele. Eu quero ver como é que vai ser. Não vou. Não vou. Eu acho que não vai dar trabalho. É só no começo. É só no começo, né? Porque eu vou ver os amiguinhos lá. Vou separar aqui o... Vai enlouquecer. Não, até a semana passada ele queria. E foi ontem a Ana Luísa que traumatizou o menino ontem. Tu viu, né? Aí ele vai. Hoje a Ana Luísa estava lá na barraca ensinando para ele. Aí ela, tu não vai brigando com ele. O bom é que não tem querer, né? É. Aí, ó, gente, tomatezinha. Aí ele vai colocar alface e manga, né, amor? Sim. Vou ajudar ele ali a separar. Sim. Cadê a faca? Gente, eu obriguei o Rúdice a pegar o maior osso de todos. Agora ele está sofrendo aqui com osso. Rapaz, o osso é grande demais. Mas olha aqui. Marina falou, coloca, coloca, coloca no teu prato. E eu falei, mas o que acha disso? Aí eu fui colocar, gente. O bicho dá... O prato inteiro. Aí ele falou, vou colocar isso ali. O bicho dá o prato inteiro. Eu falei, não, Marina, aqui, ó. Só o osso, ó. Se for para pegar aqui para dizer que é a carne... Não dá a carne, não. Ó. A carne é bem pouquinho mesmo. É, aqui, ó. A carne aqui é só 10 centavos. Então, eu vou ter que tirar isso aqui tudo aqui. Porque tu é doido. Não consegue nem comer, não. Aí tira o tutano também. Não dá o tutano. Ah, vou pegar o tutano agora. Quem o Billy quiser que ele sofra. Arrozinho soltinho que eu fiz. Salada já está aqui no prato. Gente, que o prato é metade salada. Gente, eu nunca comi tutano porque eu simplesmente, na minha vida, decidi que eu não gosto de tutano. Então, eu vou pegar esse ossozinho aqui com o tutano. Para experimentar. Para me experimentar. Eu falei, eu vou... Dessa vez, tu vai gostar do tutano. Eu vou experimentar. Deixa eu ver aqui qual que é os pedaços que eu quero aqui. Que eu obrigo, eu vou despegar o osso maior. Mas eu não me obrigo a pegar o osso maior. Para esvaziar a panela. Para esvaziar. Para mim, não ver nada. Pega, pega, pega. Eu falei, gente, isso aqui vai caber, não vai dar certo, não. Não deu mesmo. Mas tem a diferença aqui de tutano. Não deu mesmo. Quer ver? Deixa eu só mostrar para vocês. Olha lá o Billy. O Billy levou o tutano todinho. Deixa o outro cachorro. Deixa o outro cachorro. Eu achava o Billy lerto, mas depois eu conheci outros cachorros. O branquinho é lerdo. O branquinho ali é a lerdeira de pessoa. O olhar dele é tão lerdo, hein? Agora eu vou colocar um caldinho. Olha aqui, ó. O caldinho até o caldo apareceu depois que o osso sumiu. Mariana, você fez de cobaia. Gente, eu também, meu Deus do céu. Acho que eu coloquei muita coisa aqui. Misericócio, você vai comer mais, amor? Vou. Não, mas tem muita comida aqui. Não, é para mim não ficar sozinha. Estou dando comida aqui. Estou comendo ainda. Olha a gente lá vai na pimenta. Eu falei que eu vou... Essa aqui está ardendo. Essa aqui não está ardendo, não. Ele colocou nessa aqui que eu vou. Só isso? Só, meu querido. Não está ardendo, não. A pimenta é só para dar um gostinho, né? Para acabar com a comida. Eles querem que eu coloque com pimenta para arder até a aguela, não. Mas não está ardendo. Não, mas eu senti. Na sua está, deu um gostinho bom. Na sua comida a pimenta deu um gostinho bom. Hum. Ó. Gente, a carne está bem molinha. Deixei 40 minutos na panela de pressão. Não abriu nenhuma vez. Experimenta o tutano, experimenta o tutano. Na frente da câmera, Rui. Na frente da câmera. Se tiver... Se tu achar bom, tu refala. Se tu achar ruim... Véi, o Bili está lá do outro lado já. Olha lá. Comendo o osso. Ele levou o osso onde ele para lá. Deixa eu ver aqui. Mostra o tutano aqui para a gente. Mostra aqui para a gente. Esse aqui é o tutano. Deixa eu ver aqui. Preciso falar a verdade, minha filha. Gosto é igual... Cada um tem o seu. O gosto é bom, mas a textura é... Não gostou. Eu não gostei do tutano não, gente. Eu gostei do sabor, mas eu não gostei da textura. É bom demais. Eu gosto demais. Então, lágras... Eu vou dar para o Ruth lá no prato dele. Deixa eu comer que eu sou bom nesse negócio. O sabor é bom, mas a textura é tipo assim. É como se tivesse uma bomba de óleo explodindo a sua boca. É mais ou menos isso. Então, mete farinha. Mete farinha aí. Duvido que vai vir essa bomba de óleo. Não. É tipo muito, sei lá, um trem oleoso escorregando a sua boca assim. É, muito é bom. Não gostei não, gente. Mas a carne é boa. Gente, eu vou sentar lá para comer com as crianças. Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa um like aqui. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. E não se esqueça de passar nos canais Ruth Pescador e Velho do Rio Original. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ana Luiz, olá. Fala ali para repetir lá. Segurando o prato do Ruth. Vai repetir, Ana? Vou. Vou ir.